Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula dessa série Como Estudar Matemática na PCDF. Essa é a parte 3 e nós vamos começar aqui a quebrar tudo na Sebrasp, Céspede tal de agente, vem aí e vamos quebrar tudo. Isso é a hora de continuar estudando, continuar a sua preparação, beleza? Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora vamos lá com a gente. Se você quer acompanhar a aula, o material está aqui na descrição, baixa e bora aprender. Vamos lá. Júlio e item a seguir, relativo a números naturais, números racionais e regras de 3. Situação hipotética. Em uma empresa de TV a cabo, 12 técnicos, vamos sublinhar, que trabalham no mesmo ritmo, 6 horas por dia, atendem toda a demanda de reparo e instalação solicitada pelos clientes diariamente. Entretanto, devido a uma promoção, a demanda dobrou e a empresa passou a explorar que todos os técnicos trabalhassem 8 horas diárias. Sublinhar. Nessa situação, para atender totalmente a nova demanda, serão necessários pelo menos 8 novos técnicos que trabalhem no mesmo ritmo que os demais. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Gente, o que nós acabamos de fazer, de sublinhar, é o que nós chamamos aqui de método dos 50. Que só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Sério, Renato? Sério. E aqui você já sabe o que é a regra de 3 compostos. Se não, você separa. Vamos lá. Primeira coisa, 12 técnicos, não foi isso que ele falou? Que trabalha no mesmo ritmo, 6 horas por dia. Atende toda a demanda de reparo e instalação solicitada pelos clientes diariamente. Entretanto, devido a uma promoção, a demanda dobrou. Então, se antes eu tinha uma demanda de 1, como ela dobrou, a demanda passou a ser 2. Beleza? Ué, por que 1? Você pode botar qualquer valor. Provavelmente, você ia botar X, 2X, tanto faz. O importante é você entender que dobrou. Pode botar 4. Se você bota o primeiro 4, o segundo 8. Esse é o grande bizu. A empresa passou a estipular que todos os técnicos trabalhassem 8 horas diárias. Então, aqui, os técnicos vão trabalhar 8 horas por dia. Aí, eu vou precisar de X técnicos. Aí, olha a maldade dele. Se liga na maldade. Ele fala que... Para atender a nova demanda, serão necessários pelo menos 8 novos técnicos. Ou seja, a resposta ali não é o valor de X. Ele quer saber quantos novos. Eu já tenho 12. Então, eu quero saber quantos novos eu vou ter que contratar. Beleza? Pessoal, prestando atenção nisso, né? Agora, a gente consegue resolver. Se liga. Como a gente vai conseguir resolver? Sempre. A base para você analisar é a coluna do X. Sempre. Você analisa a coluna do X com uma e a coluna do X com a outra. Beleza? Analisa 2 a 2. Eu vou te ensinar agora o que eu chamo de método do fica em cima. Eu coloquei aqui embaixo uma aula completa que eu te ensino passo a passo esse método. Tá? Caso você não tenha visto. Mas vamos lá. Como é que a gente faz o método fica em cima? Se liga, se liga, se liga. Sempre. A primeira coisa que você vai fazer para esse método é analisar ali se a coluna do X vai aumentar ou diminuir. Tá bom? Vem comigo, então. Vamos analisar ali se a coluna do X vai aumentar ou diminuir. Vem cá. Ó. Trabalhando 6 horas por dia eu precisei de 12 técnicos. Se trabalhar mais horas por dia eu posso usar menos técnicos. Por quê? Eu vou ter mais, eu vou trabalhar mais horas por dia. Logo, eu preciso de menos técnicos para fazer o mesmo serviço. Tá legal? Eu boto ali menos. Ah, é direto ou inversa? Cara, essa daqui a gente não está preocupado em saber se é direto ou inversa. Porque você vai seguir o método e vai resolver. Não tem problema. Tá? Agora vamos para o próximo. Ó. Com a demanda 1 eu precisei de 12 técnicos. Agora, se eu aumentar a demanda eu vou precisar de mais técnicos. Por quê? Eu vou ter uma demanda maior. Logo, eu vou ter que trabalhar. Vai ter que ter mais gente trabalhando. Mais técnicos. Show de bola? Analisei. Agora, sempre. Por que método do fica em cima? Porque sempre na hora de resolver você bota x igual traço. E aí você vai lembrar de uma coisa. Vai seguir isso. O número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número da coluna do x aqui, galera? É o 12. Então ele vai ficar em cima. Primeira coisa. O número da coluna do x sempre fica em cima. Anota isso. Tá? Se não quiser anotar, assista a aula. Tem tudo isso digitado no material. Mas enfim. Que aula? A aula de regra de 3 que eu botei aqui embaixo. O número da coluna do x sempre fica em cima. Nas outras colunas, pessoal, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Agora, se o sinal for menos, o menor fica em cima. Então aqui, o sinal aqui é menos. Então, o menor vai ficar em cima. Qual o menor? 6. E o 8 vai ficar embaixo. Beleza? Menor em cima. O sinal aqui, galera, ele é mais. Então, o maior vai ficar em cima. Qual o maior? 2. E o 1 vai ficar embaixo. Acabou. Agora é só resolver essa conta. Beleza? Então, vai ficar x igual. Vem comigo. Vou cortar aqui, galera. Eu não vou perder tempo, não. 2 com 8. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 4. Está legal? E aí, eu fico com. Não vou. Eu vou simplificar. 12 vezes 6. Sobre 4. E aí, eu vou simplificar aqui. O 12 com 4. Fica 3, né? Coisa linda. Daí, galera, o valor de x vai ser. 3 vezes 6. Ficou estranho ali para você ver, né? Ah, me enrolou. Então, eu vou botar para cá para o lado. Para não te enrolar. Vou botar mais para baixo. Vai ficar x igual. Voltando aqui. Em cima, quem sobrou ali? 12 vezes 6. E embaixo, quem sobrou? 4. Agora, eu vou dividir o 12 com 4. Vai ficar 3. Agora sim. Aí, eu vou trazer para cá. Quem vai ser o x, galera? O x é 3 vezes 6, que dá 18. Beleza? 18. Show? Então, vão ser 18 técnicos. Mas olha a pergunta dele. Vão ser necessários pelo menos 8 novos técnicos. Cara, pensa comigo. Eu já tinha 12 técnicos. Se eu vou precisar de 18, Quantos novos eu vou precisar, galera? Quantos novos eu vou precisar? Eu vou precisar de 18 menos 12. Ou seja, no mínimo, 6 técnicos. Pelo menos 6 técnicos. Quando ele fala pelo menos, é dali para cima. Ele falou pelo menos 8 novos técnicos? Não. Pelo menos 6 técnicos. Então, nosso item está errado. Tá? Nosso item está errado. Ok? Nosso item está errado. Show de bola? Por que o nosso item está errado? Porque eu não vou precisar de pelo menos 8. Vou precisar de pelo menos 6. Beleza? Pelo menos 6. É dali para cima. Errado. Zero trauma. Bora para a próxima. Ai, meu Deus. Problemas matriciais. Vamos lá. Considere que K seja um número real. Deixa eu sublinhar aqui. Considere que K seja um número real. e que o determinante da matriz B é igual, seja igual a 27. Então, o determinante dessa matriz é 27. Nesse caso, se A é igual a isso, então o determinante da matriz B menos A será igual a 6. Ai, meu Deus. Primeira coisa, você tem que achar a matriz B menos A. Tá? Para isso, você precisa pegar a B e diminuir a A. Tá legal? Só que antes disso, você tem que ter a B completa. Só que a B, o que ele diz? A B é isso aqui. Vem comigo. A B é igual a 3, 3, K, 9. Beleza? 3, 3, K, 9. Ele fala que o determinante da B é 27. Como é que eu calculo o determinante aqui, galera? Determinante aqui eu multiplico. 3 vezes 9, 27. E volto também. K vezes 3, 3K. Vem para K menos 3K. Isso tudo igual a 27. Beleza? Porque ele fala que o determinante é 27, né? Então, fica. 9 vezes 3, vezes 9. É o determinante. Multiplica ainda, mantém o sinal. Quando volta, troca. Então, vamos lá. 3 vezes 9, 27. K vezes 3, K vezes 3, 3K, só que troca o sinal, menos 3K. Isso é igual a 27, que é o determinante. Isso é igual a 27. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Que tem K do lado, que não tem do outro. Aí, vai ficar assim, ó. Menos 3K igual a 27 menos 27. 27 menos 27 dá 0. Acabou. Daí, o K só pode ser quem? O K só pode ser 0. 0 trauma. Ah, porque o K só pode ser 0, Renato. É, 3 está multiplicando. Vai para lá e dividindo. 0 dividido por 3 dá 0. Tá bom? Então, eu tenho que a matriz B, na real, é isso aqui. A matriz B, ó. 3, 0, 3, 9. E eu preciso achar a matriz B menos A, para achar o determinante dela. Que é a matriz A? A matriz A é essa aqui, ó. 3, menos 1, 9 e 6, né? A matriz B menos A, você vai pegar, ó. Os caras que são iguais e vai diminuir. Por exemplo, você vai pegar e vai fazer 3 menos 3, beleza? Você vai pegar 0 menos menos 1. Cuidado, hein? 0 menos menos 1. Cuidado, tá? Por que cuidado? Porque ali vai ficar mais, tá? Continha em dia, hein? Agora, você vai pegar esse 3 aqui, ó. Menos 9. E agora, você vai pegar esse 9 aqui, menos 6, beleza? Show? Agora, vai ficar B menos A, igual... 3 menos 3 dá 0. Menos com menos dá mais, né? Vai dar 1. 3 menos 9 dá menos 6. 9 menos 6 dá 3. Show? E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o seu determinante. Determinante dessa daqui, o que eu tenho que fazer no determinante? Multiplica. Quando está indo, multiplica. 0 vezes 3 é 0. E quando está voltando, troca o sinal. Vamos voltar aqui, ó. Volta aqui comigo, ó. Vamos lá? 1 vezes menos 6. Isso dá menos 6. Mas está voltando, fica mais 6. Então, o determinante dessa matriz é 6. Show? O determinante de B menos A é 6. E aí? É igual a 6? Sim. Então, o nosso item está certo. Beleza? Estão matando um pouquinho aqui. Ele quer entrar aqui na gravação. Não pode, né? O item está certo. Show? Beleza? Olha aí o porquinho que estão matando. Opa! Acontece. O home office tem dessas coisas, né? Cabeça de gelo. Nada pode mudar o nosso objetivo. Então, vamos lá lá. Certo? Ó. Está cheio de sono. E aí, não está querendo dormir e está fazendo essas coisas, né? Ai, meu Deus. Crianças. Melhor assim do que quando está doente, na verdade. Mas vamos lá. Segura. No item seguinte, apresenta uma situação hipotética seguida de uma acertativa a ser julgada. Pedro aplicou 25% de suas reservas em investimento financeiro e ainda sobraram 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam 4.320. Ele quer as reservas antes. Ai, meu Deus. Pensa comigo. Ele aplicou 25% e ainda sobrou 3.240. Então, vamos lá. Ele tem o total aqui, que eu não sei qual é. Vou fazer assim que fica melhor. Ele tem o total, eu não sei qual é. Tá? Ele aplicou 25%. Então, vamos lá. Ele aplicou 25%. E ainda assim, sobrou 3.240 para ele. Tá legal? Ainda assim, sobrou 3.240 para ele. Show de bola? Agora vamos lá. Vem comigo. Qual é o percentual que eu tenho aqui? 25%. Quanto ele aplicou? 25%. Qual foi o percentual que sobrou, galera? 75%. Ué, por que 75%? Tem que estar na tua mente que o total é 100% menos o que ele aplicou, que é 25%. Então, isso vai dar 75%. Show de bola? Agora, pessoal, o que vai acontecer agora? Eu vou armar a regra de 3. Lembra disso. Porcentagem é regra de 3. Então, 3.240 é 75%. X é 100%. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Vou trazer para cá para ficar melhor. Ó, 75 vezes X dá 75X. 3.240 vezes 100 dá 3.240 e dois zeros. Beleza? 75 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica esse monstro aqui, divididos por 75. Show? E aí, eu vou ter que fazer essa conta. Tá bom? Não tem jeito. Tem que fazer essa conta. Vamos lá. Galera, 3.200, cara, zero, zero, três zeros, né? Divididos por 75. Cara, aqui o primeiro não é 32, é 324. Isso vai dar 4. Por quê? 75 vezes 4 dá 300. Então, aqui dá 4. Resta 24. Agora, 240. Galera, vamos fazer 240 por 75, pessoal. Quanto é que vai dar 240 vezes 75? Qual o número de 75 vai dar lá perto? 6 vai passar? 6 passa, né? Vai ser o 3, né? O 4. Vezes 4 dá 300. Não, vai ser o 3, né? 75 vezes 3, 225. Então, aqui vai dar 3. Tá dando certo, né? 225. Para 240, pessoal, faltam 15. Agora, 150 vai dar 2 e o zero. Então, quanto dá essa conta? 4.320. Morreu. E aí, nosso item está certo. Zero trauma. E tem certo, não erre nunca mais isso. Show de bola? E tem certo, zero trauma. Bora para o próximo. O protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética. Olha aí. Já sei que é PA e já sei que a razão é 2. Lembrando, o que é a razão da PA? É aquilo que está sempre aumentando, né? Nesse caso, a razão é 2 está aumentando. A cada dia, o primeiro processo que chega recebe o número 3. Então, o primeiro é 3. O segundo, o 5. E assim sucessivamente. Todo processo que chega, né? Se em determinado dia o último processo que chegou ao protocolo recebeu um número de 69 então, nesse dia foram protocolados mais de 34 processos. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, vamos lá. Primeira coisa eu tenho uma progressão aritmética famosa PA tá? De razão 2. O primeiro é 3 o segundo é 5 até o último que foi 69. Show? Você terminou de último processo recebeu o número 69. Beleza? Aí ele quer saber quantos processos os processos, na real representam o N que é a quantidade de termos. e eu tenho um grande bisu pra você. Sempre, sempre escuta sempre que você quiser encontrar a quantidade de termos é só você fazer isso ó o último menos o primeiro só fazer isso dividido pela razão mais um só fazer isso, tá? E não se estressa. É só fazer isso e não se estressar. Pode jogar na forma pode fazer um monte de coisa mas aqui já dá a resposta direta tem que ganhar tempo deixe-se anotado. Então como é que vai ficar o N? O último que é o último 69 menos o primeiro que é 3 dividido pela razão que é 2 mais 1 tá aí ó vai nem sujar a prova vai chegar na resposta. Vem comigo como é que vai ficar o N, galera? 69 menos 3 é 66 divididos por 2 mais 1 66 por 2 é 33 mais 1 isso daí vai dar 34 morreu então foram 34 ele falou que foram mais de 34 logo nosso item está errado por que nosso item está errado? porque não foram mais de 34 foram apenas 34 show? não foram mais de 34 foram apenas 34 beleza pura zero trauma aí tranquilo zero trauma zero trauma né 34 último menos o primeiro sobre razão mais 1 zero trauma morreu bora pra próxima bora não tem próximo agora é você seguir o método cara se você seguir vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Leon acabei de ser aprovado no concurso da prefeitura de Salvador sendo 08 gabaritando a prova de RLM agradeço muito mas é muito mesmo professores Marcão e Renato mas não paro por aqui seguimos com foco na PRF 2020 ou 2021 então é isso cara se você seguir o método vai ter resultado é simples o que a gente fala segue o método tem resultado não segue não tem resultado então segue o método cara que o resultado vem beleza minhas redes sociais estão aqui as do matemática pra passar também beleza daqui a pouquinho 10 e meia tá se já não chegou já tá quase na hora né quase na hora daqui a pouquinho 10 e meia vai ter aula lá no nosso Instagram como aprender permutação beleza vai ter essa aula lá como aprender permutação assista que tá sensacional essa aula 10 e meia vai começar lá vai acabar aqui vai começar lá então não perca tá sensacional gratuita e lá é sem sem gravação sem replay tá então não perca e se você quer ir pro próximo nível esse é o curso que vai fazer você chegar lá nosso curso pra PCDF tem toda a teoria de matemática e raciocínio lógico mais dois bônus faz uma coisa clica aqui assista uma aula e veja que esse é o curso que vai fazer você chegar a sua aprovação valeu te aguardo nas aulas do curso é uma mensagem pessoas não fracassam elas simplesmente simplesmente desistem então olha só as pessoas elas não fracassam elas simplesmente desistem então não desista do seu sonho tá bom continue que ele vai chegar valeu galera um grande abraço um prazer foi um prazer daqui a pouco estamos juntos lá no instagram do matemática pra passar abraço até a próxima tchau tchau